Minhas joias do canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor Forte abraço pra vocês, curtam aí, o negócio é dar like agora, né? Não é isso? Abração pra vocês, abraço, tamo junto! Um abraço pra minha joia João Batista aí do canal Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor Amanhã começa a grande final Santa Cruz e Salgueiro Vamos acompanhar aí o recado de Pipico Mas antes, quem não for inscrito no canal, se inscreva E não esqueça de acionar o sininho, que isso é muito importante para o canal Vamos ao vídeo! Nação Tricolor, tamo junto, espero que vocês aí estejam confiantes Igual todos nós aqui estamos, né? Muito feliz de estar disputando esse título com a camisa do Santa Cruz E espero poder retribuir todo o meu empenho e dedicação E dando esse título a vocês, que vocês merecem Tamo junto, um grande abraço! Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra crer E tá branca e vermelha, que faz o seu cremer Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra crer Preta, branca e vermelha, que faz o seu cremer